Tivem Mongol 6x Tá na maldade sempre de fazer la, tá da ta ta Tocá, armá 786 units ó Cá Até maldade sem c Century mas nada Não pate para nadar, sem para dar a desculpa, que a causa está má Que vida é um solto e que vaca, não há, que a merda da tunca com cavaco não há Sente uma puta que só abre radar, um papo, um pacante garrafa Para falar, trabalho nunca desvia, procurar salar, nunca devia A merecer, só placas, chegada e papo Pura tornais, tu cantado que se acha um arraso, fala demasiado e acha Apesar, mas para cagar com gancho, és pesado Eu passo a esta fase, capací-la com bordado Vídeos com desçutada, cabeça acidentada, focado, soridade com a fantasma de passada Andar preocupada, gastar no advogado, chivaco de advogado, enterrar amizade É isso aí, cara. Tchau, tchau.